Ora cá estamos pessoal, do sítio onde eu tinha ficado há pouco E tinha caído, e vamos tentar então agora Subir aqui, sem cair Exato, consegui Este meu amigo está a fazer barulho Uh, e tens medo de luz Você já não vês Só por gozo Ia descer Vocês já sabiam que eu ia fazer isso Ora, estes não se levantam, com licença Toma Esta porta não abre para variar Já aqui um bocadinho de Mortal Kombat Não Ora, vou fechar a porta Antes venha malta atrás de mim Ora Vou buscar aqui Nada, nada Ninguém se levanta Ui mãe do céu Isto não vai primeiro subir Isto não me parece bem Onde é que eu vou fazer isto? Hum Bem, vou tentar meter Aqui Uma Garrafita Talvez for um semino assim Há Tchau.